Bala é VIP, tá na casa Viaja, ó Sonhei com você, foi diferentão Vestendo pra mim, gravão Que pegada louca, clima diferente Gato, show tudinho, vai, vai, vai Vem braçada Que delícia Pais egípcia Pais egípcia jogando arambam Pais egípcia jogando arambam Pais egípcia jogando arambam Pais egípcia jogando arambam Aribabá 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 Aibabá Pais egípcia jogando arambam Pais egípcia jogando arambam Hoje você tá tão bem, sonhei com você Que velho te mandou pra mim Pra ver que pega da boca Ata o choco de ouro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que delícia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fazer chiques a chão cantar Fazer chiques a chão cantar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O brabo e a braba tá fim de metedança Sacode, amassa, meu corpo está em chamas O brabo e a braba tá fim de metedança